Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas fatais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Eu te amo